Música 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 Mba Ayu Jangan patah hati Aku siapa Jadi mengganti Aku setia Sampai mati, irang-irang a duduk Ayo bareng a ura bebraian Ayo bareng ura bebraian Pa, ayo, jangan larang Jangan ating banget dalam hatimu Percayalah kepadaku Nganggu pelanggane sol jane kuning Sengwes ngelakon, cok dipikir maning Cok dipikir maning Paji, kesakkan lagu nama Paji Okeh no Pak Aji, kesakkan lagu nama Pak Aji Mas nejo, mereka Pak Aji Ini orang nyenggai, kalau ngece Pak Aji, aku nama lagu, langsung rogoh-rogoh Loh, yang ini lagu, mari kerasan Ya Allah, ya Allah Matanuan Pak Aji, ya Allah berkah Terima kasih Biasanya Pak Ustadz dan Pak Aji selalu bilang Apabila kita mengasihi anak yatim dan janda terlantar Tuhan akan membawa berkah Anak yatim dan janda Ya Allah Berkah Pak Aji Matanuan berkah ya Pak Aji Tuhan, sayang Tuhan, sayang Tuhan, sayang Habis naris apa Cinggu A CIDADE NO BRASIL 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 Vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Ele vai ser tão feliz, só que eu quero. Já não, eu vou ler, vou ler, vou ler. Dizem Springong! É... São Paulo? São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. O meu pai está. O meu pai está em São Paulo. O meu pai está em São Paulo. Bem-vindos. Achei, achei! Uhul! Achei, achei! Ure, 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 ure! Ame, ame, tuma! Ata, samba, tuma! Wuhul! Sampai jumpa! Sampai kecepat lagi! Thank you, thank you! Dimana? Yusak Yoh Muda! Salah asar, yuk! Salah bungkas! Ae! Nyanyi dia mbak ye! Masa situs! Aukah, ayy, 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 ayy! Umi ase, kehidya, malu saici! Ayy, 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 ayy... Masa sel sinya didikraman! Makan Lawawa! A CIDADE NO BRASIL 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 Bapak ngoda duluan sih, makanya Bapak minum jamu dulu. Ah, li kuceng sui cocok itu. Pak, nunjo pel biru. Apa itu pel biru? Pel biru itu apa? Pel biru capa? Capsul. Capsul apa? Wajar, aku kan masih perauan ya. Neng opo sli ramut eko... 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 Terima kasih.... Tantan, Tantan, Tantan Betul, é o nome é Ibu Wajah Suratmi. Se eu chamo ele é Ibu Wajah Suratmi Rasa Ayam Bawang. Ah, é o superme. É o Sari Mijimas. Nós ouvimos Ibu Wajah Suratmi Rumien. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wr 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 Wabarakatuh. mas também afirmar em toda a paz Maija com um bom, bapak, ibu A gente vai ouvir, a gente vai falar sobre isso A gente vai ouvir, eu vou ouvir A gente vai ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir Alhamdulillah A gente vai ouvir, eu vou ouvir Eu vou 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 ouvir, eu vou ouvir A gente vai ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir, eu vou ouvir 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 Amém 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 o 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